A cultura me acrescentou durante a graduação, acho que ela me fez questionar o modelo de atuação profissional que eu gostaria de ter no futuro, me fez sair da zona de conforto, sair do sofá e conseguir fazer o que eu queria com o profissionalismo que eu achava importante e não ficar só reclamando das coisas. Eu fiz parte de um projeto chamado Terra Permanente, na orientação do professor Arthur, e a partir dele a gente conheceu vários agricultores, ministrou curso, depois disso eu tive a oportunidade com outros colegas e com o professor Antônio Augusto de fomentar um projeto de agricultura urbana e que a permacultura acabou vindo para nos testar se realmente o que a gente falava, ensinava para os outros, a gente conseguia aplicar no nosso projeto dentro da agronomia. E não é à toa que depois de dois anos a gente conseguiu fazer muita coisa legal, atingiu quase mil pessoas dentro desse projeto, uma iniciativa que começou usando áreas não nobres da universidade e produzindo alimento, mostrando técnicas e trazendo pessoas para dentro da universidade. A gente conseguiu fazer isso, então eu sou muito grato a permacultura por todos os ensinamentos e por ela ter me transformado no profissional que eu sou hoje, que tenta compreender as pessoas, o ambiente e não transformar ele porque eu quero, mas se transformar para se adaptar a ele. E aí Abertura